Deixe o coração saber que eu te amo Eu te amo Laga tudo e vem que eu posso ser melhor Sabe cachorro sem dono, morrendo na rua Sem endereço eu Entrando eu me encontro na tua ausência E assim não dá pra viver Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Quem me avasa, quem me esmaga Quem me pega e joga no chão Quem me avasa, quem me esmaga Quem me pega e joga no chão Deixa o coração saber que eu te amo Que eu te amo Laga tudo e vem que eu posso ser melhor Oh... Oh... Sabe cachorro sem dono, morrendo na rua Sem endereço eu Em pronto eu me encontro na tua ausência E assim não dá pra viver Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência E me arrasa, e me esmaga E me pega e joga no chão E me arrasa, e me esmaga E me pega e joga no chão Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência E me arrasa, e me esmaga E me pega e joga no chão E me arrasa, e me esmaga E me pega e joga no chão Lindo demais da conta!